Teste de som, teste de som, som, yeah Tá good, buzz Yeah, é o boss Curti o PSB Não é muito a minha praia mas um gajo leve Yeah, tamo aqui pra isso Estrada É daqui que surge a minha crença, a vivência desse Iron Man que hoje tu vês aqui Feito daço, minhas barreiras ultrapasso, devo espaço e não vos vejo aqui Piso palcos, autografo o rabo, sempre imaginei, mas nunca vivi Piso em cacos, caí do terraço, nunca imaginei, mas hoje eu tô aqui Real G Mãos OGs reconhecem todo o trabalho que essa nigga teve pra chegar Aqui tanta promo feita só pra chegar, a ti tanta fama feita só pra ficar Preciso de chato, mito dado, ciclo nato, sem contacto li o contrato Fiz o pacto, dado as minhas necessidades Pá ver se o gajo deixa de ser chato e largo o saco De um gajo, eu não tenho mais palco Pra serem desarrumados, tudo pago, o caixa é bravo, o pipo chato, parto o palco Cai, levanta, corre, faça, bate o alvo e passa a fase seguinte Poco uma nota azul, por mais que esteja manrotada, nunca deixa de valer vinte Porra, já tô na fase seguinte Corro e imploro, adoro esses meus ouvintes Faço do couro e ainda engolho o beat Não bato couro, também não durmo com o beat O segredo tá na massa Mesmo sem gota, carro e ponto morto, sem farol no escuro A gente vos ultrapassa Bota girar no placo, só vês ouro no par Não fazem de mim aquilo que vês que eu sou Sou estrela no teu placo, cumprimenta everybody Acho que nunca vou mudar aquilo que eu sou Vê teu short e tamalike Vê teu brother só quem fight Just do it tipo Nike Just do it tipo Nike Vê teu brother tamalike Vê teu short e só quem like Just do it tipo Nike Just do it tipo Nike O Pará já me tinha avisado que aqui nessa estrada respeito não existe É triste, deixei de lado o meu lado bem educado, o cara trancado é assim que a gente persiste Consiste em deixar a família todo em dia em termos de massa e saúde Mais atitude, não basta atitude do hood Até a marca que eu visto é hood Hood Holmes Tô no hood com os meus homies Pergunto ao Johnny will be the case And we roll it like zombies Fuck hoes, just money chase Job is your rap, hasta passa fome Boss é chimaca e eu tô no race Tua bitch não chila, she's so ho Estrela no placo, só vês ouro no party Não fazem de mim aquilo que vês que eu sou Sou estrela no teu placo, cumprimenta everybody Acho que nunca vou mudar aquilo que eu sou Vê teu short e tamo like Vê teu brada só quem fight Just do it tipo Nike Just do it tipo Nike Vê teu brada tamo like Vê teu short e só quem like Just do it tipo Nike Just do it tipo Nike Yeah! Yeah! O Boss Infelizmente Mais uma vez Não és tu É mesmo o Boss Foi É mesmo o Boss É mesmo o Boss É mesmo o Boss É mesmo o Boss